Eu estou falando para vocês que esse negócio de trabalhar escondido está feia a coisa. Prender o belo. Agora, se prender o belo, imagina nós que é feio. Vamos lá? Então, só carrega a vinheta para nós. Vamos lá. Última hora. Oferecimento está aqui. E nós estamos de volta falando ar vivo aqui no Última Hora. Com a gasolina custando mais caro que pão de queijo no aeroporto, esse ano o brasileiro não precisará fazer a campanha Se Beber Não Dirija. Porque com o preço que está a gasolina, ou a pessoa bebe ou a pessoa anda de carro. Os dois não dá. A qualquer momento nós volta de volta com as notícias mais esperadas que é a eliminação da Carol Cacá do Brig Bro de Brasil. Chego da Tiana para a Última Hora. O meu medo mesmo é que a carga de gasolina no preço que está, o meu medo é sumir o carro do ovo. Não é possível que assistiu o vídeo até agora e não vai deixar um joinha para nós e inscrever no canal se não for inscrevido. É, pelo amor de Deus, não me vá peidar na farofa. E aí E aí